O que era ele? Eu acho que ele podia voltar e a gente já faz uma onda aí. Porque ia dar uma crescida nela. Será? Você fala que eu... Nesse refrão ou eu repetiria sozinho o refrão? É porque a gente vai voltar depois, não é isso? Não, então. Você canta toda essa parte que você cantou sozinho. E daí... o que você tinha falado pelo menos. Aí eu voltaria na primeira e você na terça. Tá. Depois eu tenho que me ligar na terça pra fazer igual com a tua voz, Ricardo. Na métrica, entendeu? Acho que a minha entrada pode melhorar. A minha entrada da primeira vez, entendeu? O que eu posso fazer nesse começo é fazer dois versos, parar e voltar, entendeu? Pra ajeitar a respiração. Pode ser. Vamos ver. Eu ia pra minha cidade de Oroz, no final do ano, e de repente, numa cidade antes, chamada Banabuyu, eu escutei uma música que me chamou muita atenção. E fiquei preocupado em esquecer a música, mas tinha um verso que marcava muito, que era a serenata de vinte passarinhos. Amém. Vamos ver. E eu fiquei naquela intenção de cantar essa música, até porque ele tava cantando sozinho, não era dupla, senão eu não ia me meter. E aí, finalmente, essa coisa foi desenrolando, nós nos conhecemos, fomos falando pelo telefone e finalmente chegamos aqui no estúdio do Dudu, recebido por essa galera, muito legal, muito bacana, um carinho, uma musicalidade. Hoje, ouvimos a música e hoje, realmente, finalizamos a música. Tchau, tchau.